Olá, hoje o Maluco Beleza vai falar do cartão jovem. Marco, diz-me, tu chegaste a ter cartão jovem? Eu cheguei a ter cartão jovem. Ah, muito bem. E bons descontos que apanhei. Eu estava a esperar que dissesse que não. Por acaso tive. Ah, eu também tive cartão jovem. Sabe porque eu sou de Viseu e aproveitava os descontos que havia nas viagens. Eu era da Margem Sul e cheguei a ser jovem um dia. E até deixar de ser jovem, eu tinha cartão jovem. Deixei de o ter. Hoje vamos falar do cartão jovem no Maluco Beleza. O cartão jovem este ano faz 33 anos de existência. E apesar de não ser uma data redonda, este vai ser um ano muito importante para o cartão jovem. Eu tenho nem mais nem menos que o presidente da Móvis Jovem, que é a entidade que gere o cartão jovem em Portugal, o Nuno Coelho Chaves. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado. A primeira pergunta que te faço é justamente essa. Para quem nos está a ver e que já ouviu falar do cartão jovem, e que possivelmente já teve o cartão jovem, ou que não sabe muito bem o que é o cartão jovem e gostaria de saber, porquê que este ano, apesar de ser o ano em que se celebra 33 anos, não é uma data muito redonda, vai ser um ano muito importante para o cartão jovem? O cartão jovem, portanto, fazendo aqui um enquadramento, é uma iniciativa, portanto, europeia, da qual Portugal foi um dos seis países fundadores em 1986, portanto, que está atualmente presente em 36 países, e conta com mais de 6 milhões de titulares. Em Portugal são cerca de 170 mil jovens. E, sobretudo, para lhes darmos, portanto, um instrumento que seja útil e que vale a pena, temos também nós, por ser, portanto, fazer a nossa atualização e a atualização de todas as nossas propostas. Onde a cultura, o acesso aos museus, as viagens, os concertos, os festivais, o alojamento, e aqui, a título de exemplo, este ano, estaremos presentes em alguns festivais, portanto, com uma zona de acampamento exclusivo, designada por Tribo Jota, onde os titulares do cartão jovem poderão ter acesso a uma zona com muita sombra, que é sempre um aspecto... Que é exclusivo para eles? Exclusivo para os titulares, portanto, do cartão jovem, nacionais ou estrangeiros. Portanto, é uma zona VIP, só para titulares do cartão? Titulares do cartão jovem, portanto, com muita sombra, que é sempre algo apreciado durante os festivais de verão, portanto, com campismo, com segurança e oferta, portanto, também do pequeno almoço. Há uma característica muito interessante deste cartão, que creio-a que sempre existiu, é um cartão que é válido, não só em Portugal, como também pela Europa toda. Pela Europa toda, portanto, durante... Nos 36 países, portanto, onde o cartão jovem existe, qualquer português, qualquer jovem português pode usufruir, portanto, dos benefícios que o programa, por exemplo, a título de exemplo em Espanha, conceda a um jovem espanhol, portanto, um jovem português pode beneficiar exatamente os mesmos benefícios. Eu tenho aqui o meu cartão, um bocadinho inventado, porque eu não tenho esta idade, um bocadinho mais cedo, aqui está a 23 de 2 de 1990, e eu estou a explorar aqui a época, isto é em primeira mão, portanto, porque está aqui a acontecer no maluco, beleza, ele tem aqui uma forma de sabermos onde estamos, portanto, na geolocalização, que permite de imediato saber quais são as vantagens num raio próximo... A proximidade, sim, portanto, do jovem. Está inclusivamente aqui segmentado por alojamento, mobilidade, cultura e lazer, educação, portanto, os vários segmentos... Exatamente, os segmentos das áreas de interesse dos jovens e depois com a geolocalização, portanto, daqueles que são os nossos parceiros, que concedem, portanto, essas vantagens e esses benefícios a cada um dos titulares, portanto, do cartão jovem. Não é preciso ir a nenhum posto dos Correios, qualquer pessoa, basta ter um telemóvel, qualquer jovem, até os 30 anos. Há quem diga que 30 anos é muito tarde para ser jovem. Não sei se concordas comigo. Não, até no presente, portanto, os jovens, quando atingem os 30 anos, portanto, reclamam que a idade de jovem deveria ser restabelecida para os 35. Bom, mas em relação a isso, é precisamente esse o desafio da móvel jovem e do cartão jovem em Portugal. É que, portanto, ao longo destes 33 anos, portanto, passou precisamente do posto local dos Correios, de um papel plástico, para, atualmente, portanto, que é esse o nosso objetivo, para o smartphone, portanto, dos jovens portugueses, sendo disponível, portanto, no bolso de qualquer jovem português. Como é que se faz? Instala-se a app e uma pessoa inscreve-se, diretamente na app? Portanto, a app pode ser descarregada, mas é necessário, portanto, nós, ao contrário, portanto, do passado, onde o cartão teria que ser tirado, portanto, no local presencialmente, hoje já pode ser feita, portanto, a emissão online do cartão e é gerado automaticamente um código onde o jovem, depois, na Play Store ou na App Store, pode descarregar a aplicação, portanto, introduzindo esse código, passa a usufruir imediatamente do cartão jovem. Ok. E onde é que se vai buscar esse código? Ao site, portanto, da Móvis Jovem, onde pode fazer, portanto, a design. É este site que está aqui? Exatamente. É este site que está aqui? Ok. E é também uma boa forma de... Vamos fazer uma simulação. É? Ok. Emissão online. Está ali, olha. Emissão online. Ok. Emissão online. Carreguei. Cartão jovem clássico. Quais são as outras modalidades? Temos, portanto, o cartão jovem clássico, que é, digamos, o cartão principal. Todos os outros, digamos, são subprodutos, subcartões. Desde os cartões desportivos, portanto... Este é um cartão renovável ano a ano? Exatamente. A validade de um ano. E está aqui o valor? Ok? A anuidade. Tem que haver aqui um pequeno investimento. A partir daqui é só seguir... Mas isso recupera-se em quatro ou cinco... Em meia dúzia de compras e de... E não só, lá está, não é só... Ainda tem lojas... Antes achas que tinha lojas de roupa, não é, não é? Ou eu estou a fazer... Também, também. E temos a versão, portanto, do cartão jovem municipal, onde, em parceria, portanto, com diferentes municípios, fazem parte, digamos, da rede do ecossistema do cartão jovem, um conjunto de parceiros locais, onde, também, os jovens, no seu conselho, na sua vila, portanto, podem usufruir, também, de algumas vanteiras. Mas, mais do que... E preservando, naturalmente, aquele que é o significado, digamos, do cartão jovem, no que diz respeito à concessão de vantagens, descontos, isenções, portanto, aos jovens, cada vez mais, hoje, também temos que dar uma outra dimensão ao cartão, no sentido de conceder benefícios, portanto, com um caráter exclusivo, digamos, àqueles que são os titulares e que os diferenciam... Para se sentirem mais especiais, não é? Exatamente. Olha, eu tenho um filho de 12 anos que já pode ter cartão jovem, que é a partir dos 12, não é? Sim, dos 12, portanto, aos 30. Podem fazer, portanto, esta emissão online, justamente, aqui no site cartãojovem.pt, é só seguir aqui os passos. Há um pequeno investimento de 10 euros, que, como o Marco disse muito bem, é rapidamente recuperado com duas ou três... Isso, no milhete de um festival ou assim, vai logo. É, vai logo. E com o lançamento da aplicação, ao invés do jovem ter que aguardar 48 ou 72 horas pela recepção, portanto, do cartão, tem automaticamente, portanto, disponível no seu smartphone, através da aplicação, e pode passar a utilizar imediatamente o cartão jovem. Bom, temos aqui as vantagens do cartão jovem. Portanto, se quiserem aqui, não só a nível nacional, está aqui, mas também a nível europeu, porque, tal como afirmámos há pouco, este cartão é válido não só no território nacional, como em toda a Europa, não é? Faz parte da... Da rede europeia. Dá para dizer-lhes quanto a Interrail? Sim, porque vocês também têm... São responsáveis também por... Temos também... Uma outra rede muito interessante, não é? Um outro programa, que é o PASI Intrarail. Intrarail. O Intrarail é um programa da Móvis Jovem em coparceria com a CP, que combina, portanto, viagens ilimitadas, é um PASI que combina viagens ilimitadas nos comboios da CP com o alojamento nas pousadas de juventude. E onde os titulares do cartão jovem têm acesso, portanto... Mais bonitícias também. Em condições mais benéficas e vantajosas. Este ano, 2019, é também um ano muito importante, porque Lisboa vai acolher uma conferência, é uma conferência de ministros à escala mundial da juventude e também o Fórum Juventude e há aqui um link com o cartão jovem. 21 anos depois da primeira conferência mundial de ministros que ocorreu no nosso país, Portugal promove nos próximos dias, entre 21 a 23 de junho, a segunda conferência mundial de ministros e Fórum da Juventude. Temos também esta ambição que o cartão jovem seja um dos instrumentos de excelência para a promoção de políticas para a juventude. Lançamos uma edição especial do cartão jovem, com uma imagem alusiva à Conferência Mundial de Ministros e ao Fórum de Juventude, intitulado, não é? Lisboa mais 21. Imagem essa que estará disponível quer no cartão, na edição, quer no cartão digital, bem que na app, que está também aí disponível. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, Rui. Obrigado. 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 Obrigado.